E vamos agora olhar para os números da Covid aqui em Cabo Verde. Começamos a semana com mais 34 casos de Covid que resultaram de 239 análises efetuadas nas últimas 24 horas. São Vicente foi-lhe com mais testes efetuados, com cerca de 65, mas nenhum deu positivo. O Conselho da Praia foi o segundo com mais testes realizados e onde resultam 13 casos positivos a nível nacional com esta última atualização, ou seja, com mais estes 34 casos, a Cabo Verde passa a contar com 244 casos ativos de Covid-19.